Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Pois diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dusco, mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar para vocês desse jogo aqui, o Quimera Station Esse jogo chegou aqui pela Cronos, na verdade a Cronos trouxe o jogo a partir do financiamento coletivo que teve Ela facilitou a compra aqui no Brasil E gente, por que ninguém está falando desse jogo? Porque ele é muito legal Muito legal mesmo Se tornou um dos meus queridinhos Vou falar um pouquinho para vocês sobre a ideia aqui do jogo Então, ele é um jogo de alocação de trabalhadores Então ele tem aqui os trabalhadores São esses bonequinhos aqui, está vendo? E a ideia é que você pode dar tipo upgrade neles Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês Ele tem esse bracinho aqui, está vendo? Então você desencaixa ele Certo? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês Aí você coloca aqui o bracinho e coloca a cabecinha aqui em cima de novo Certo? Então, a gente tem aqui Quatro tipos de upgrade Tem o roxinho aqui, que é um cérebro A gente tem esse que eu mostrei, que são os tentáculos Vou mostrar aqui Tem este outro aqui Que são umas garrinhas Vou até colocar aqui, para mostrar como é que fica bonitinho Olha lá, está vendo? No jogo, normalmente, o trabalhador pode ter no máximo dois upgrades desse aqui Sendo que tem um poderzinho que deixa você colocar três E o último é essa folhinha aqui Então a questão é o seguinte Cada upgrade desse, ele dá poderes para o seu Diferenciados para o seu trabalhador Então, assim, isso dá uma diferença estratégica Para o jogo De que, por exemplo, às vezes você quer fazer uma determinada ação Mas tem um trabalhador que ele tem ali as modificações corporais Que são as quimeras Aí começa a fazer mais sentido essa caixa aqui Com esse bichinho sendo montado aqui Meio que parece um Minion com um chifrinho, etc E aí você fala assim Não, esse aqui é mais vantagem para fazer aquela ação Porque ele tem determinada melhoria Então, ele é bem legal Mas isso aqui não é só isso não Ele tem aqui um tabuleiro Eu vou abrir o tabuleiro aqui para vocês verem Tá? Tá vendo? Então, ó, desse lado aqui, ó Ele tem... Opa, é do outro Ele tem aqui as ações básicas que os seus trabalhadores podem fazer E ele tem esse meiozinho aqui, ó Tá? Com... Ah, tá ao contrário Olha só Que vexame, hein Tá? Então ele tem esse meiozinho aqui, ó E repare que em volta está tudo vazio, ó Então, essa ação aqui é uma ação de construir Onde você vai pegar um tilezinho desses aqui, ó Tá? Que você vai disponibilizar aqui embaixo Nessa parte aqui, ó E aí você vai construir ele em volta do módulo de comando aqui da nave Tá vendo, ó Tá? Você vai colocando aqui Tá? E aí, à medida que você vai construindo Você vai... Você pode, né Quando você constrói, você tem direito de fazer aquela ação E aí você vai criando, né Os locais de ação que os seus trabalhadores podem ser colocados Esses dois fatores Tanto de ter a customização dos trabalhadores Mas o fato dos locais de alocação irem sendo montados Durante a partida Faz com que ele seja um jogo extremamente estratégico O que pode... Como ele tem um visual, assim, mais Digamos, assim, fofinho, né Talvez, assim, lembre até uma coisa mais infantil Pode parecer que é um jogo bobo Um jogo mais leve Mas, na verdade, não É um jogo extremamente estratégico Onde você modifica os seus trabalhadores E constrói as áreas de alocação durante a partida Então, por conta disso, ó O que Mera Station merece aqui, ó O carimbo diferentoso Adorei esse jogo Tá? É um dos meus queridinhos Virou um dos queridinhos aqui da minha coleção E, como eu falei, não sei por que outras pessoas não estão falando desse jogo Porque ele é muito bom Gostei muito mesmo dele Fica a dica aí pra vocês O... Quimera Station Abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend